Opa, muito boa tarde pra você, vamos chegando agora meio-dia 31, esse é os Donos da Bola, mais uma vez ao vivo pra você, nessa segunda-feira, 11 de maio, dia especial pra mim. E meu parceiro Antônio Carmo está aqui junto comigo, Antônio Carmo, boa tarde pra você. Boa tarde, Andressa Lopes, amigos dos Donos da Bola, e Andressa falou um dia especial, e fica o especial porque é o dia de aniversário de Andressa Lopes. Opa! Não vale falar a idade, hein? Não, não vale, não vale. A gente sabe que já passou dos 15, né? Porque senão não trabalharam aqui na banca, maior de idade. Parabéns, Andressa Lopes, por mais um aniversário, já é o sexto ano nosso junto aqui com o aniversário da Andressa Lopes, no Donos da Bola, no Jogo Aberto Regional, felicidade, parabéns, muitos anos de vida pra você. Hoje vamos falar muito aqui de esporte em homenagem a Andressa Lopes. Pandei um grande abraço aqui, Andressa, pra Michele Amazonas, do vôlei feminino de São José, informando que oficialmente foi fechada a contratação do líbero Mário Júnior, que está na seleção brasileira, se apresenta, vem pra São José, mas deverá começar a atuar mesmo no vôlei de São José a partir de junho, julho, quando aí vai estar totalmente liberado da seleção brasileira. São José montando realmente um time extremamente competitivo pra temporada 2015-2016, o vôlei joseense. Amanhã teremos aqui o Lorena, que está também encabeçando esse novo projeto, junto com o vôlei de São José dos Campos, pra falar mais sobre esse assunto. É, a gente promete aí uma temporada arrasadora, tanto no Taubaté Vôlei, quanto no São José Vôlei também. Queria também mandar um beijo pro Menha, é, o Rodrigo Menha e a Janaína Menha, que cuidam das minhas madeixas, das nossas maquiagens, eles que arrebentam. Estúdio Menha é sensacional, é uma escola de cabeleireiros e faz parte aqui também do Grupo Band. Um beijo pra vocês, viu? Gente, é o seguinte, hoje a gente vai falar do Taubaté, que empatou nesse domingo pela Série A3 e continua na briga pelo acesso. Também tem os gols da Liga Nacional de Futsal e também outros jogos e os jogos do final de semana. Você pode participar ao vivo conosco aqui pelo Facebook, anote aí, facebook.com.br os donos da Bola Vale. E é lógico, né, eu começo falando de futebol, Série A3 do Paulista, o Taubaté poderia até garantir o acesso antecipado à Série A2 com uma vitória neste domingo. Mas jogando fora de casa, o Burrão ficou no empate em 0x0 com o Atibaia. Veja aí como foi. Mais uma vez, a torcida do Burrão marcou presença em Deiatuba. Afinal, uma vitória daria o acesso à equipe e com duas rodadas antecedentes. Mas o Atibaia também precisava vencer para se manter vivo na competição. E o primeiro lance de perigo foi do Atibaia, em chute perigoso do atacante Paraíba. Já o Taubaté tentava explorar a velocidade de Rafael Piauí, mas o goleiro Rodrigo Calaça estava ligado no lance. O Atibaia ainda tentou de bola parada e em mais um chute por cima de Paraíba. Mas foi o Taubaté quem perdeu a melhor chance do primeiro tempo. E outra vez, na velocidade de Piauí, que tentou encobrir o goleiro. No segundo tempo, a partida ficou mais aberta. E logo no início, Rafael Piauí fez bela jogada individual e quase abriu o placar. Sem conseguir furar a defesa do Burrão, o Atibaia apelava para os cruzamentos. Nesse lance, o goleiro Ronaldo soltou uma bola fácil e quase entrega de bandeja o gol para o adversário. A resposta taubatiana veio nessa bomba de Jordi, que passou bem perto do gol. Necessitando mais da vitória, o Atibaia se lançou ao ataque. Aqui, o zagueiro Bruno Fandinho se atirou na área para salvar o Burrão. Depois, Marcelo de cabeça deu outro susto no torcedor taubatiano. E aos 47 minutos, André Tavares carimbou o travessão do goleiro Ronaldo. Mas aos 49, o Taubaté partiu em um contra-ataque para matar o jogo. Eram 3 contra 1, mas Elton demorou para definir o lance e perdeu grande oportunidade de definir o acesso antecipado para o Burrão. Fim de jogo. Taubaté ainda é líder do grupo 3, 0. Atibaia também 0. Não, Elton, não. Passa a bola, chuta, pelo amor de Deus. Antônio Carmo aqui no nosso Facebook, participações do nosso público. O Anderson Marques e o Éder Ribeiro fazendo várias contas aqui em relação ao Taubaté. Vamos falar do jogo primeiro, depois a gente fala de como é que fica a situação para o acesso. Deu para ver o torcedor do Taubaté. Esteve em bom número ontem, né? Mais de 100 torcedores em Indaiatuba. Para esse já no time, deu para a gente ver um jogo equilibrado, chances dos dois lados. O Atibaia sabia que precisava da vitória de qualquer maneira. O Taubaté, o empate para o Taubaté foi bom, a gente vai falar das contas aí. Não foi ruim, não, porque o jogo foi fora de casa, o mando foi do Atibaia. Agora o Elton falou o seguinte, não vamos resolver as coisas aqui, vamos resolver ou em Barretos ou no Joaquinzão, porque não pode perder um gol desse, né? Se tivesse vencido, já tinha acabado, já tinha subido e os dois próximos jogos eram de festa. Mas os três sozinhos ali na frente, né? Os três, eles podiam tocar a bola, fazer bobinho, tapar, ver quem faz, faz você, faz... No fim, atrapalhou-se com a bola e permitiu a reação do goleiro. Mas faz parte aí do jogo. Andressa, as chances aconteceram, o Taubaté poderia ter ganhado o jogo, poderia ter perdido. Dá para a gente perceber aí pelas imagens, né? Grandes chances dos dois lados, aquela bola na trave no finalzinho a favor do Atibaia, mas o lance emblemático do jogo realmente foi o gol pedido pelo Elton no final, daquele último lance do jogo e acabou não saindo o gol. Não é o resultado para contestar, não é o resultado para... Não teve influência de arbitragem, não teve problema, o jogo foi resolvido dentro de campo. E o Atibaia também é um time que vem com esse processo forte. O Atibaia ainda está na briga. Você vê que ele empatou com o Taubaté no Joaquinzão, então o resultado de ontem, ele é absolutamente normal, sem nenhum problema, não. E agora, Antônio Carmo, como é que fica a situação do Taubaté? Ainda na próxima rodada, o Barretos, aliás, o Barretos não, o Primavera e o Atibaia vão se enfrentar e o Taubaté enfrenta o Barretos, que é o segundo melhor colocado do grupo. O Taubaté, de novo, tem aquela vantagem, Andressa. O jogo do Primavera contra o Atibaia é quarta-feira às três horas aí nesse campo aí. Já vai dar para saber, né, cara? Se houver um empate nesse jogo, um empate à noite, lá em Barretos, no estádio Fortaleza, olha lá a classificação, entre Taubaté e Barretos, classifica os dois, porque havendo empate à tarde, o Atibaia vai para quatro, havendo empate à noite, Barretos e Taubaté, Taubaté vai para nove, o Barretos vai para oito, quer dizer, o Atibaia ficando com quatro e mais um jogo só poderá chegar a sete, quer dizer, aí pode ser feito aquele chamado jogo de compasso. Então, Primavera e Atibaia, se eles empatarem, automaticamente o Taubaté já está garantido com acesso. O Taubaté já estará garantido com acesso, porque daí o Atibaia só chega a quatro pontos e o Taubaté, já tendo oito, já não será alcançado. Mas o melhor mesmo é sempre vencer, né, cara? Mas, Andressa, o Taubaté, para ele perder essa vaga agora, tem que acontecer uma hecatumbe, como gosto de dizer meu amigo Roberto Costa. Ele tem que perder os dois jogos e o Atibaia ganhar os dois jogos. O que é muito difícil, né, cara? E o Taubaté, ele joga por um ponto ou por nenhum ponto aí, se acontecer esse empate já na quarta-feira. Na pior das hipóteses para o Taubaté, digamos que ele perca do Barretos e o Atibaia ou o Primavera, um dos dois, vença o jogo. Ele vai jogar por um empate simples no jogo de domingo contra o Primavera dentro do Joaquim Zão. A situação para o Taubaté é muito cômodo, o empate ontem não foi ruim, não. Não dá para achar que vai ganhar todos os jogos. Existem os empates, os tropeços e o Taubaté depende só dele. Ele está liderando o grupo, está com todas as chances. Não dá para imaginar que o acesso não venha esse ano. É, isso aí que você está dizendo. O Marcos Marton está dizendo a mesma coisa do empate que garante o Taubaté na Série A2. O Davi Ribeiro está dizendo aqui, falta pouco. Dessa vez, o Taubaté sobe para a Série A2. E também o Célio Fernando Barbosa da Silva. Obrigado, Célio, pela participação. Com o Taubaté e assim mesmo no sufoco, vamos subir burrão. E tem um outro detalhe, tem que fazer os cálculos aí, eu não fiz direito. Mas se o Primavera vai jogar em casa, nesse campo aí que o Atibaia está jogando. O Primavera tem dois pontos, se ele ganhar ele vai a cinco. O Taubaté tem oito, se ele perder ele fica com oito. Aí os dois times se enfrentam no domingo. Se o Primavera ganhar, alcança o Taubaté com oito pontos, duas vitórias. Hoje, o saldo de gols do Taubaté é muito melhor. O Primavera tomou de 5 a 2 do Barretos na última sexta-feira. Aí o Taubaté teria que perder em casa por uma diferença grande de gols. A não ser que ele perca de goleada lá, 4 a 0, por exemplo, para o Barretos. Aí não. Mas aí ainda fica muito fácil, né? Então, a situação para o Taubaté, ela está cômoda, está tranquila. O time está fazendo os resultados do Taubaté até agora foram rigorosamente normais. Tem que controlar a ansiedade agora, né, Célio? Se der para subir quarta-feira lá em Barretos, em Barretos com certeza quarta-feira, Andressa. Se já tiver tudo resolvido, melhor. Se não tiver, o que vai ocorrer? Vai estar um estádio lotado, uma pressão imensa, o Taubaté vai ter que lidar com isso. Não deu para quarta-feira em Barretos, resolve tudo em casa na última rodada, não tem problema. A chance do Taubaté é imensa, é gigantesca. Realmente, só se acontecer uma catástrofe, não é para o time não subir. Tá certo, a gente vai daqui a pouquinho continuar falando do Burrão, porque a nossa equipe acompanhou o sofrimento de um torcedor ouvindo a partida pelo rádio. E no próximo bloco também tem os gols do São José Futsal e os resultados do fim de semana. A gente volta rapidinho.